Olá, você está no canal da professora Alda e hoje vamos aprender quando e como usar dois pontos. Aproveite e já se inscreve no canal e ative o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Os dois pontos correspondem na escrita a uma pausa breve da linguagem oral. Eles não encerram a oração, mas anunciam que algo será dito a seguir para complementar o que foi exposto. Usamos dois pontos no discurso direto, ou seja, para anunciar a fala de personagens nas histórias de ficção. Exemplo, depois de pensar um pouco, ela concordou. Dois pontos. Os dois pontos, nesse caso, antecedem o que será dito. Travessão, está bem, vou com você. Também usamos dois pontos antes de citação. Exemplo, como disse Clarice Lispector. Dois pontos. Abre aspas. Não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me consome muito. Fecha aspas. Então, nesse caso, foi feita uma citação de uma frase de Clarice Lispector. E os dois pontos vêm antes da citação. Antes de uma enumeração, ou seja, de uma lista, também usamos dois pontos. Exemplo, os planetas do Sistema Solar são, dois pontos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Perceba que logo após os dois pontos, vem a lista de quais são os planetas do Sistema Solar. Antes de um esclarecimento, de uma explicação, de um resumo, causa ou consequência. Exemplo, ele conquistou o que tanto desejava, dois pontos, uma vaga no TRT de Brasília. Após os dois pontos, temos um esclarecimento, uma explicação, que nos faz entender o que ele tanto desejava, que era a vaga no TRT de Brasília. Outro exemplo, outro exemplo, resumindo, dois pontos. Será necessário um esforço por parte de todos para que tudo funcione corretamente. Nesse caso, foi feita uma síntese de um assunto, que no caso é o esforço necessário por parte de todos. Então, resumiu-se e acrescentou dois pontos logo após a palavra resumindo. Também usamos dois pontos após as palavras exemplo, observação, nota, importante, etc. Exemplo, observação, dois pontos. Cada atleta deverá trazer uma camiseta branca. Como vimos, quando queremos chamar a atenção do leitor no texto, colocamos dois pontos após a palavra observação. O mesmo se faz quando se usa as palavras exemplo, nota, importante, atenção. Elas sempre virão acrescidas de dois pontos e aquilo que se quer enfatizar, destacar, virá logo a seguir. Após, vocativos. Vocativo é o mesmo que chamamento, é quando se menciona alguém no texto. Exemplo, senhora Diana, podemos participar do evento na segunda-feira? Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários.